Simpatias infalíveis para atrair amor e dinheiro para o ano de 2020. Fique por dentro de 7 simpatias para começar o ano de 2020 com o pé direito. Algumas são bem tradicionais, outras são engraçadas, o importante é ter fé. Moedas no bolso, os mais velhos sempre recomendam que para atrair uma boa sorte na área financeira no ano que irá entrar, deve-se estar sempre com 6 moedas no bolso, uma vez que deste jeito irá atrair a prosperidade. Aliás, o número 6 é de Odu Obará, Odu dos bons caminhos e da fartura, o pedido das uvas, essa simpatia também é bem antiga. Você deverá comer 3 uvas a meia noite e fazer um pedido para cada uma delas. Sua sorte irá mudar em 2020. Maçã do amor, os mais vividos falavam que comer uma maçã bem avermelhada e adocicada na noite da virada traria uma boa sorte no amor. Antigamente, a maçã sempre foi conhecida como fruto da sedução e do amor. Cor da roupa É evidente que você já ouviu falar que a cor da roupa causa influências no ano que está entrando, especialmente se essa cor estiver em sua peça íntima. Azul para os estudos, vermelho e rosa para o amor, branco para um ano de paz, amarelo para o dinheiro e assim segue. Banho de rosas brancas Um banho de rosas brancas é capaz de limpar o campo de energias trazendo paz e preparando para que o novo chegue. Simplesmente deixe as pétalas em infusão em um litro de água fervida durante alguns minutos, deixe amornar e tome o banho da cabeça para baixo. Sete ondas Em um lugar mais alto que você, coloque o prato e acenda uma vela branca solicitando sempre aquilo que você quer. Quando a vela terminar, apenas descarte tudo e espere com fé. Feliz ano novo!